Pô, cara, pelo amor de Deus, está ali, olha lá o Danilo, cara, tá com peso roda no... Peso roda? Roda? Ó, Danilo, você colocou uma roda como peso aí, cara, na verdade, como é que é? História é essa. É isso aí, mano. É lá, cara. Não, desse jeito não tem jeito aí. Não é peso roda, não, galera, eu errei, foi mal. É peso rosa, galera, ele põe um peso rosa no pente, olha como é que ficou isso aí. Mano, tipo assim, galera, ó, e o Renan que tava conversando, falou, Renan, vamos pegar uma frota bem qualificada mesmo, tá ligado? Mapão aqui, Mato Piba, Campo Grande, só equipamento bruto, vamos fazer uma frota qualificada. Beleza, ó, o que pro Danilo aparece, galera? Olha aqui. Não, o Estelo, você vai confundir comigo. Não seria tão estranho se a Carol pegasse o peso rosa, porque ele é mulher. Por que o Danilo pegou o peso rosa? Ah, mas a Carol não ia fazer esse nível não, cara. Não ia, não ia. Não ia, mas eu tô falando assim, na questão de feminino, entendeu? Poxa, mas o que que... Pô, tipo, você não gosta se ele for? Você não sabe se ele é? Nada contra, nada contra, sabe? Mas vamos embora, vamos embora. Galera, vamos pegar os trator, então, mano. Vamos pra Fazenda Ará, que a gente tá conversando demais aqui. E que eu sei, cara, a conversa não rende não, viu? Vamos embora, então. Vamos pra puxar o bonde, eu sou o segundo aí. Mano, faz tempo que eu não ando nesse mapa aqui, mas eu acho que seria interessante a gente passar naquela estradinha lá, né? Bora, bora, bora. Apesar que um trator tão largo desse, com uma grade dessa, eu não sei se passa não, mas vamos embora. Bora, gosto do desafio, galera. Inclusive, a rapazadinha também curte, viu, Sten? Isso, mano. Galera, se vocês estiverem curtindo aí, mano, não esquece desse like pra nós aí desde o começo. E, mano, como eu falei, né, Renan? As play aqui só dependem do apoio da galera, mano, esse mapa. O like. Exatamente. E não perde também, galera, que a gente está focadão nas lives lá na roxinha. O que é isso aí, Sten? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É rumo. É rumo. O que é isso? O que é isso? Mas levou a pancada dele que ele bateu na minha equipe, eu vou te contar. Os carros que a gente, em vez dele parar, desviar, fazer alguma coisinha, o carro minúsculo, uma caixinha de fósseis, bate num trator gigante desse, quem que voa? Nós. É nós que serve pro lado, porém. É importante o que vai, né? Aquele transformador ali vai explodir, homem. Tem que falar pros caras daqueles trocarem, rapaz. E, rapaz, eu vou falar uma coisa pra vocês, mano. Nunca vi um lugar tão movimentado igual isso aqui. Cuidado pra vocês não atropelarem. Povem. Eu tô vendo, cara. Tem que tomar cuidado mesmo. Sim. Olha aqui, doido. Tem uma placa ali, ó. O Danilo tá na placa onde, Danilo? Vamos? Beleza. Ô, para de xingar o cavalo, cara. Ô, é mesmo, velho. Não é cavalo que eu li, né? E aí, rapaziada? Quem lembra desse lugar aqui? Mano, a cachoeirinha lá na frente. Você é louco, velho. Mano, eu já enrosquei várias vezes prancha passando ali, Renan. Eu não sei quem que é, cara. Teve uma vez que eu ando essa pontinha carregada, mano. É, isso aí eu não lembro também, não. Acho que não foi eu, não. Não, mas eu acho que na época você nem gravava comigo, Danilo. Aham. Ah, então na época eu era feliz. Não, eu hoje em dia não tô feliz não, hein? Beleza. Ah, longe de quem falar isso, cara. Olha os parceiros que a gente tem, tá vendo? Brincadeiras à parte, pô. Eu vou picar barro nesse cara. Cagada que você fez, né? Pô, cara, eu queria falar nada não, mas Fara, olha o que você tá aí. Tá clarinho na frente do meu trator. Eu não tô enxergando nada, cara. Tá, vou desligar aqui. Eu já desliguei agora o outro link aqui atrás de mim. Mano, na moral, velho, esse trator aqui é muito bruto, galera. Você fica dentro dele, mano, é muito robusto, velho. Mano, eu tô louco pra ver esse trator e ação do sagrado aqui, rapaz. Eu tô no estrag, o que não vai fazer lá? Pô, né? Comprou o trator ali e viu quantos cavalo que precisa sagrado. Ah, mas se um trator desse aqui não dá conta, não é pra jogar fora, né, mano? Por favor, tá com 517, pô. Você é louco? Ah, Carol, caindo. E será que vai ser as primeiras a cair aqui, mano? Olha isso, galera. Meu amigo do céu, tem que fazer a curva aqui, ó. Beiradinho, cara. É? Imagina aquelas pranchas grandes tentando passar aqui, velho. Passa não, hein, mano? Cara, é difícil, viu? Difícil, hein? Não, 19 eu fiz muito, cara, mas deu trabalho, viu? Não, mas fora aquelas pranchas realmente que o Leal mandou pra nós, você lembra? Aquela bem grandona minha que lá não passa aqui, não. Nossa, mas não passa, não passa. A pequena, a mediana, ela passa, eu acho. Sim, sim, ela passa. Vem devagar aí, galera. Cara, pneu da grade vai passar por fora, né? Vai. Tem nem muito o que fazer, não, mano. Até que passou por dentro, ó. Eita, nós. Você ficou indo pra trás e vai com o ferreto. Até na cama aí de fora. Cara, só um pneu do trator pra cima da ponte e o outro ficou pra fora, mano. É? Tão grande que é o trator, velho. Caramba, esse lugar aqui é bonito, hein, mano. Também. Esse lugarzinho é da hora. Nossa senhora, cara. Eu passo a regação tudo ali, moço. Olha o Danilo, olha o Danilo. Nossa senhora. Eita, rapaz, o Danilo. Eu não lembro nada que eu vi, hein. Quase, hein, Danilo. Quase, hein. É o barranco, rapaz. Pra acelerar, galera. Aqui, aquele paredão, né, rapaziada? Raiz aqui do Mato Biba, que se passa no meio. Aí, ó. Oi, pai caiu. Quem caiu? Carol, quem caiu? Nossa. Ó, eu falo uma coisa, viu? Caiu aí, meu parceiro. Adeus trator e adeus vida, tá? E é da hora, mano. Rapaziada, eu ia documentar quem que vocês acham, galera, que vai cair ali primeiro, mano. Porque tem muita coisa pra gente levar pra fazenda ainda, né? A gente vai ter que pegar colheitadeira, caminhão, tá ligado? Quero ver quem que vai cair primeiro. Isso aí é eu. Vai fazer muita coisa. Isso, isso aí é eu, Renan, a Carol ou o Danilo. Quem que vocês acham que vai cair primeiro? Leite vai ter que transportar plantadeira, né, eu espero. É, bastante coisa. Ou seja, uma hora alguém vai cair. Não vai ter como. Mano, sabe que eu vou acelerar um pouco mais e vou na câmera interna, porque querendo ou não, rapaziada, o mapa aqui é bem planilão, né? Então, acho que na câmera interna vai ser mais interessante a gente ver. Não tem muito o que mostrar, tá ligado? E vou acelerar, viu, Renan? Porque a estrada é de boa. Tô vendo mesmo de boa. É, tem uns buraco aqui, mas tá bom. Cara, eu gosto desse trator, mano, porque esse trator é um dos mais rápidos que tem e forte, velho. Olha isso. Olha o tanto que anda, galera. Meu amigo do céu, a cabine balança mais do que não sei o que, rapaz. Tá que por aqui chega lá na fazenda, mano? A gente tem que dar a volta lá por trás. Acho que aí chega, chega. Vou tentar. Nossa, cara, que saudade, mano. Esse passarinho me lembrou quando eu morava no sítio, mano. No sítio tem muito desse passarinho aí, ó. É? Aham. Caramba. Saudade do bater aí, hein, galera? Você é louco, hein? Saudade do quê? Saudade do sítio. Para de piscar a luz aí na minha cidade, beleza? Olha, eu juro que você falou saudade de bater, mas tá bom. Não, cara. Eu também tenho que ser louco. É, mas tá bom. Né? O importante é que importa. Os caras entendendo outra coisa, velho. Tá errado isso aí, cara. Olha, galera, volta o vídeo aí e vê o que ele falou aí, ó. Não sei não, viu? Estão querendo me caluniar aí, rapaz. Não sei não, viu? Olha, e esse campo aí grandão, tudo calcareado aí. É neve, olha lá. Como assim neve, cara? É neve? Neve do outro, tá mais louco ainda. Tem calcário, homem. Tô zoando, pô. Sei que é calcário, pô. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó, tem umas árvores ali na frente. Top Z. Tá fora da... Da estrada, né? Andando lá pro lado. Ah, aqui, mano. Olha o tamanho do retão disso aqui, cara. Isso aqui é uma graminha, ó. Tá louco, rapaz. Eu tô maquinado aqui, mano. Fendizão. Olha o girassol aqui, né? De esquerda aí também, ó. Mano, eu vou ser bem sincero pra você, mano. Eu tô vendo que tem um algodão ali naquele campo lá da fazenda. Pra quem não sabe, galera, esse mapa aqui não vinha com nada. Só aqueles barracão. Agora colocaram um campo ali, ó. Mas, Renan, os caras plantaram algodão ali, velho. É como é difícil o algodão no Shibiu. É, porque desse jeito não tem jeito. Não, pera. Não vai ter que colher algodão? Não, pra colher algodão. Vou meter a grada isso aqui. Não, cara. Não vai perder dinheiro, pô. Olha aqui, mano. Você sabe que o algodão tem que ter uns campos legalzinhos pra dar uns fardos bons, né? Olha aqui. E aí, galera, e agora? E aí, a gente não compensa meter a grada nisso aí, mano. Então, meter a grada, então. Ah, depois eu abro outro campo, alguma coisa, sei lá, mano. Ó, vou passar... Vou dar uma retada aqui e vou criar um GPS pra nós aqui. Aí a gente vai... Tipo, fazer o mesmo GPS pra gente se alinhar, tá ligado? Aqui a gente tá indo a 90. Então, Alt C. Deixa eu ver. Algum de encaixe. 90, vamos colocar o nome aqui. Como é que chama essa grade aqui mesmo? Sim. Ah. Quer ver? Quer ver o nome? Já tô interpensando o nome que ele vai pôr. Quer ver? Quer ver o nome que ele vai pôr, cara? Quer ver? Quer ver? Quer ver? O peso em vez de abaixar a grade, velho. Vai, tô acelerando. Não, beleza. Ô, Estela. Bom nome, viu? Bom nome. Bom nome. O quê? Bom nome, cara. O quê? Não é piscinho o nome da grade? Não, não. Longe de mim. Falar alguma coisa. Ah, só porque eu errei uma letra ali, mano? É grade piscinho. Eu coloquei o A no meio do I ali, mas tá bom. Aí, é por então, ó. É, galera. Primeiro trabalho, então, com o Strato Horizonte Bruto. Deixa eu dar uma esperadinha neles ali. O quê que aconteceu aí, Danilo? O Danilo caiu a derguina querendo orar, mano. Não, 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 não. Abaixou o piso? Abaixou o piso. Pera aí, Renan. Deixa o Danilo chegar perto pra não é ver. Ó lá. Ó, pessoal. Dá pra ver o rosa lá no meio do algodão, lá. Ó. Renan, eu tenho certeza que vai chegar uma galera falando Ah, mimimi, 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 do cacete, não sei o que ela mais. Galera, esse, mano, olha o mundo da anel desses mapas aqui, mano. Se vocês falarem pra mim, ah, começou a pelar demais, mimimi, mimimi. Galera, Mato Grosso, mano. Tá ligado? Mato Grosso, ó, cheio de campo grande aqui, ó. Negócio aqui é pra ficar bruto mesmo, rapaz. Não, os caras que gostam muito de mexer com coisas pequenas, Mano, pega um Valmetinho, 68, lá e vá lá, então. É. Os campos desses tão malucos, cara. Aqui, como eu só falei pra vocês, galera, a gente vai fazer umas play, uns negócios da hora aqui, mano. Tipo, pra simbolizar o Mato Grosso, cara. Porque o Mato Grosso é forte, hein, galera, de agricultura, mano. Só maquináriozão, daqueles bem chique mesmo, tá ligado? Bem desombrado. Fiquei... Fiquei impressionado, Stelly. Hã? Dá carona, não tem pegado de um dia, cara. Acho que ela quis fazer a frota junto com nós, né? Ah, não, mas eu sei, você tá ligado aquela ama de um dia, né? Tá ligado? Então. Ei, rapaz, mas... Mas esse fendizão é chique, pô. É daquele jeito, né? Ah, não, mas eu vou concordar, cara. Esse fendizão tá bruto demais, mano. Tá da hora, mano. E olha o wait que a gente levou, galera. Abri campo com esses trator aqui. Vai ser mais da hora, mano. O GPSzão aqui, já voltamos junto. Vambora, Stelly. Vambora, tô acelerando. Aí, ó. Nossa senhora, cara. Esse campo aqui não vai debuiar ele. Vai indo. E pensa numa bela de uma grade, hein, mano. Gostei, velho. Muito bem feitinho. Trator puxando suavão. Tá ligado? Espero que não tenha aquele problema de desengatar. Deixa eu ver. Não, esse aqui não entra pra dentro do chão, uma que eu vi lá no bode-rudo, né? Vamos acelerar. Aí, galera. Aí, ó. Agora foi. Essa tá bem feita, mano. Tá da hora, hein? Rapaz, ó. A frota dos quatro tratores igualzinho. Só do jeito que põe a numeração errada, depois errada, mas tá bonito, mano. A numeração tá certa, rapaz. Ó. É depois de não ameaçar aí. Ele foi lá e colocou certo. Ah, mano, aí deu um jeito. Conseguiu fazer ele ficar com o quarto. Olha o que é que a Carol digitou. Depois dessa aí, ó. Olha. Eu vou ter que ficar quieto aqui na minha lista. Eu vou ficando por aqui, cara. Porque lá desse jeito eu não terei, Tom. É isso aí, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Não esquece do like. Não acompanha nós nas lives também. E tá muito bacana. Vocês estão perdendo, hein, galera. Falou. Fica com Deus. Fui. É isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui também. Quase que eu quis gradear a placa ali. Mas o importante é o que importa. Tamo junto. E a gente se vê no próximo vídeo, hein. Likeão, rapaziada. Falou. Tchau. Tchau.